Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a torta de massa podre, que todo mundo tá me pedindo. Como eu tinha explicado pra vocês, que eu só tô fazendo as receitas pra quem me pede. Pra mim não fazer receita repetida, nem coisas que muitas pessoas não gostam. A Lu postou um vídeo de tal receita que eu não gostei, então quanto mais vocês me pedirem tal receita, tal receita, então fica mais fácil pra mim fazer. Então essa aqui vai ser de frango, massa podre, aquela massinha de empadinha, de empadão. Então eu vou preparar direitinho pra vocês, passo a passo, como funciona, tá bom? Pronto pessoal, pra o recheio eu cozinhei um peito de frango inteiro com osso na panela de pressão e desfiei ele todinho. Então eu já sei, eu tirei o osso e a gordura. Mas pra vocês, fica mais fácil, vocês quando for comprar o peito, vocês pedem pra ele moer lá no açougue. Já moidinho fica mais fácil pra vocês refogar, em vez de pôr pra cozinhar. Fica também bom. Como eu não tenho aqui em casa frango moído, aí eu fiz assim na panela de pressão. Ou então vocês também podem processar ele, o frango, no peito de frango também, num processador. Mas eu hoje eu preferi fazê-lo assim. Então eu cortei, vou refogar ele com tomate, um pouco de alho e um pouco de cebola. Vou refogar ele bem refogadinho, porque aqui ele tá sem sal, sem nada. Mas vocês fazem da sua preferência. Se vocês não gostam de colocar ele sem temperar, vocês também podem fazer o recheio do jeito que vocês acharem melhor. Então o meu vai ser assim. Pronto, meninas, meu recheio está pronto. Eu refoguei ele, o peito de frango, alho, cebola, tomatezinho. E aqui eu coloquei um pouco de catupiry pra ficar bem pastosozinho, ó. Aí, catupiry eu usei esse mesmo aqui, que eu comprei num giga, ele é bem grande. Ele tem um quilo, um quilo e oito. Então, ele é bem grandão, ele rende bastante. Mas aqui vocês também podem colocar creme de leite, se vocês tiverem, requeijão de potinho. Tudo fica bom, ó. É só pra ele ficar cremosinho na hora de partir, ó. Aí deixa esfriar. Lembrar vocês que o recheio sempre tem que estar frio. Não pode estar quente, não. Então, por causa da manteiga, da massa. Então, vou preparar pra vocês a massa. Nessa bacia, aquela bacia redonda, né? Que eu posso fazer massa com anel, mas você pode fazer em qualquer uma que você estiver aí. Então, eu tenho essa manteiga, é manteiga veterinária, da Imô, mas qualquer uma serve. O importante é que seja, eu vou usar 200 gramas. No caso, essa daqui vem uns tabletezinhos, de 100 gramas cada um. Ó, e 100 gramas, ela já vem certinho, ó. E 20, 20 e 20. Você for usar pedacinho, então eu vou usar, no caso, dois tabletes desse. Se vocês não tiver essa manteiga culinária, que é a própria, vocês também podem usar a manteiga que vocês tiverem em casa. No caso, essa primoa aqui, não, doriana que eu tenho aqui. Seno sem sal, não esqueça, gente, tem sem sal. Só que pra massa salgada, vocês podem, se tiver em casa, com sal, você também pode usar. Só que você tem que prestar atenção no sal, na hora de colocar o sal a gosto. Então, pra dar 100, eu já me vi, já pesei aqui em casa. É, 4 colheres aproximadamente desse tamanho aqui, ó. 2 colheres dessa, dá equivalente a uma, a 100 gramas. Então, 4 colheres dessa daqui. E lembrando que se for usar dessa manteiga aqui, ou outra marca qualquer, de potinho, tem que estar bem gelada. Bem gelada mesmo, gente. Não pode estar, a temperatura ambiente não vai dar, não vai dar certo. Então, vocês deixam ela bem, bem geladinha mesmo. Porque ela funciona do mesmo jeito, essa daqui também. Mas, como eu tenho daquela ali no tablete, então eu vou usar daquela. Mas não quer dizer que essa aqui não funcione. O importante é que esteja gelada. Então, tá. Sim, gente, e essa daqui é a gordura vegetal. Eu já tenho aqui uma usada, que eu uso bastante, um pedaço. E da Primor também. Mas pode ser de outra, de outra marca também, essa banha vegetal. Ela é bem dura. Então, vocês, quando for usar ela, vocês deixam ela fora um pouquinho da geladeira pra ela amolecer. É melhor pra dar o ponto. A mesma coisa, como ela não vem em tablete, então a mesma coisa. 100 gramas, 4, 2 colheres. Como eu vou usar 200 gramas, essa receita é 200 gramas. Aí você usa 4 colheres. Tanto de banha vegetal, como de manteiga. A mesma coisa. Só que essa, a massa com banha vegetal, fica mais quebradiça. Fica boa pra empadinha. Como eu vou usar torta, empadão no caso, então eu quero ela mais durinha. Não quero ela tão podre mesmo, não. Então eu vou usar manteiga. Mas se você gostar da massa bem podre, bem quebrada, que quebre, assim, farele na sua mão, na boca. Então você usa a banha vegetal. Vai do seu gosto. Então eu vou usar a manteiga, a manteiga, em vez da banha vegetal. Tá, então eu vou usar 2 tabletes. 2 tabletes de 100 gramas, então 200 gramas. 200 gramas, no caso 4 colheres de manteiga ou banha vegetal. Gente, lembrando que não é banha, senão vocês vão comprar banha. É gordura, gordura vegetal. Não é banha, não. Se você for cobrar aquela banha de animal lá, não vai dar certo. É gordura vegetal. Tá, 2 tabletes. 1 ovo. Eu ponho 1 ovo pra dar liga. Então eu sempre ponho 1 ovo. Gente, quebra, quando você for quebrar o ovo, quebra sempre num potinho. Porque uma vez, quando eu fui fazer uma receita, o que aconteceu? Eu quebrei o ovo diretamente na massa e o ovo estava estragado. Então eu tive que jogar a massa toda. Nesse dia eu só tinha, acho que eu tinha pouca farinha. Aí eu perdi a receita. Tive que ir lá no mercado comprar. Então você se quebra o ovo num potinho, porque se estiver estragado, você tem como salvar. Salvar. Então, aqui, o ovo e 2 tabletes. Sal a gosto. No caso, eu use sal a ginomoto. Ou moído, mas eu vou usar o sal a gosto. Então, vocês põem, acho que uma colher de sopa. Mentira, uma colher de chá. No caso, essa aqui é a ginomoto, eu vou colocar uma colher de sopa, porque ele é bem... Ele não é salgado, é igual ao sal normal, não. Então, ele é... Ó, ainda é pouco. Então, como é a gosto, eu vou pôr o meu gosto. Prontinho. Então. Calma o mesmo. Isso aqui é só isso, gente. Não é mais nada. Você coloca a farinha. Farinha é um quilo de farinha, só que, como eu falo, não vai tudo. Mas é bom, sempre com garfo, vocês vão amassando. Até dar o ponto. Deixa eu colocar aqui. Com a manteiga, ela não fica bem aquela massa podre, não. Fica bem a massa podre, fica melhor com a banha, a gordura vegetal. Mas, no caso, pra torta, é bem melhor vocês usarem a manteiga. Deixa a gordura vegetal fazer empadinha, porque fica mais fácil pra comer. Aqui, ó. Não é fácil pra comer. Mas vocês colocam... Muitas vezes eu coloco 100 gramas de manteiga e 100 gramas de gordura vegetal também. Dá muito bom. Muito bom. Deixa eu pegar aqui a espátula. Aqui, tá aqui comigo. Pronto. Solvi. Não tem segredo. Aos poucos, vocês colocam farinha. Gente, o segredo da farinha, eu falo que é um quilo, porque sempre a gente usa mais ou na hora de colocar, coloca mais manteiga. Então, é sempre farinha até dar o ponto. Por isso que eu ponho sempre um quilo, mas não vai um quilo, é claro. Farinha. Não gosto de fazer, não consigo fazer com a colher. Mas se vocês conseguirem, fica à vontade. Colocar a mão direto, também fica muito fácil. Não acho que tá no ponto de eu colocar a mão. Pronto, acho que vou colocar a mão. Vai sujar bastante, porque a manteiga sempre suja. Deixa eu virar. Se tá grudando na mão, ó, é porque precisa muito de farinha. Então, não esqueça de colocar. Na hora de abrir essa massa, se o lugar que vocês moram for um marco bem quente, quando vocês fazem o recheio, vocês põem ela, enrolham ela no papel, no plástico, e põem na geladeira um pouquinho pra ela endurecer um pouco. Fica melhor pra abrir. Como aqui hoje tá chovendo, então a temperatura hoje tá bem friazinha, então não vou precisar colocar ela na geladeira, não. Já tá quase soltando da mão. E o braço na frente, fica difícil. Deixa eu provar a massa pra ver se tá boa de sal. Ó, ela já bateu. Ela já tá desgrudando da mão, ó. Só que essa massa, gente, não vai diretamente na pedra, não. Como ela se quebra muito, é a famosa massa podre, então ela, eu não consigo, eu, no meu caso, eu não consigo abrir ela na pedra. Mas, se vocês tiverem prática, e mexer com esse tipo de massa na pedra, vocês podem fazer do jeito que você achar melhor. No meu caso, eu uso um plástico. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês como é o plástico. Eu tenho aqui o mesmo plástico que eu uso, que é esse daqui, que é esse daqui de espanhicado, que eu compro rolinho bastante, que eu uso muito. Então, eu vou usar esse plástico. Vocês podem usar até qualquer outro plástico que vocês tiverem em casa. Prático. Então, eu forro minha pedra. Como eu vou cobrir, então eu vou dividir um pouco. Tirar um pouco pra cobrir. Vou usar só um pouco. Ó, gente, ela fica perfeita, ó. Então, lembrando a vocês, se estiver quente, o lugar que vocês moram, então a cozinha estiver quente, vocês embrulham no plástico desse, assim parecido, e põe na geladeira, assim, enquanto você for fazer um recheio. Pra ela ficar mais geladinha, pra ela abrir. Senão ela fica, não fica tão boa, não. Ela, a manteiga fica derretida. Então, fica ruim. No caso, ela tá bem geladinha, porque a minha manteiga tá bem gelada, e aqui, aqui tá bem fresquinho o tempo. Então, com o outro plástico, vocês cobrem ela. Assim. Viu pra entender? Ó, o plástico por baixo e o por cima. Só pra mim abrir, pra ela não grudar no meu pau de macarrão. Porque se eu pôr direto, sem o plástico, ela não gruda. Mas, se bem, eu não gosto. Então, vale o gosto de abrir. Se vocês conseguirem abrir sem o plástico, vá, pôr na fé. Mas, no meu caso, eu não consigo abrir ela sem o plástico. Então, eu só consigo sem o plástico. E até pra colocar na forma, fica mais prático, se não do plástico. Se você não tiver esse rolo, pode ser com um copo, com uma garrafa de vidro. Também funciona muito bem. A textura, a textura da massa, vai de cada um. Eu gosto mais, mais fininha. Então, vou fazer ela um pouco mais fina. vai ficar mais fácil. Até pra trabalhar com ela, tá vendo? Com o plástico. Ela não vai se quebrar. Essa massa quebra muito fácil. Não tem segredo, gente. É só dois tabletes de manteiga, ou 200 gramas de manteiga, quatro colheres. Deu, no caso, 200 gramas de quatro colheres. Bem generosa. E farinha à vontade, e o ovo e o sal. Sal a gosto. Quem tem pressão alta, coloca menos sal. Quem não tem, vai na pele. Meninas, eu tenho aqui essa forma. Dá pra ver? Dá. essa forma, mas, ela é bem grande, ó. Ela tem quatro dedos de altura. Quatro dedos de altura. Ela é bem grande. Só que eu não vou usar essa forma, não é? Ela só vai usar o fundo, ó. Isso aqui, eu faço ela quando tem bastante, tipo, um almoço aqui em casa, bastante gente, então eu faço nessa daqui. Mas, como hoje, então, eu vou fazer uma de vidro. Vocês, desse. A gente tem aqui, essa de vidro. Lembrando vocês, se vocês for fazendo a de vidro, vocês tem que tomar muito cuidado com o forno de vocês, porque ela, essa massa, são muito rápido. Então, muitas vezes, gruda, queima no fundo, antes de gratinar em cima. Então, se vocês for fazer nela, uma de vidro, vocês, sempre coloquem o forno mais baixo, preste atenção no forno, coloquem em cima de uma, de pizza, uma de qualquer outra, para ela não esquentar muito embaixo, do vidro. Mas, funciona assim, do mesmo jeito, eu gosto de fazer na de vidro. Mas, você pode fazer na que você achar melhor, achar melhor. só preste atenção na hora de assar, que vai assar primeiro, primeiro, embaixo, termina queimando embaixo, porque a travessa de vidro, ela é muito, ela esquenta muito rápido, termina queimando. Então, eu indico a vocês fazerem na de, de alumínio, mas, no meu caso, eu já me acostumei a fazer na de vidro, então, eu faço, eu só faço na grande de alumínio, quando tem muita gente, que a grande é, eu só tenho uma grande. Então, eu tenho que comprar uma pequenininha, aí, ficava mais fácil. Então, vai ficar do, do jeito que vocês acharem melhor. Ó, num plástico mesmo, você pega, dá pra ver? Tá, num plástico mesmo, assim, num plástico, cuidado pra não quebrar, vocês, vem, ó, direitinho, e joga ela, se você não tivesse esse plástico, não tinha como você se pegar ela, não, gente, porque ela se quebra. Eu não vou nem testar, porque quebra mesmo. Então, com o plástico mesmo, ó, ela não vai quebrar, porque ela tá bem grudada no plástico, eu vou soltando ela aos poucos, em cima, dentro da forma. Ela vai quebrar. Então, preste bem atenção, ó, como que fica. Deixa eu baixar aqui. Ó, devagarzinho, vocês vão liberando ela, e empurrando com, com os dedos, colocando ela no lugar certo da forma. Ó, puxa o plástico, dá massa, solta, parece difícil, mas não é, gente, se quebrar, vocês não tem, não tem erro, vocês emenda. Puxa ela assim, de lado, pra você encaixar ela, embaixo, direitinho. Ó, vocês aí vão, com o plástico mesmo, não tira o plástico ainda, só que quando vocês acabarem, de forrar, bem, a, a forma. Prontinho, acho que tá bem forradinho, vocês passarem a mão aqui dentro, vê que ela tá bem no fundo, tenta tirar bastante o ar dela, e se ficar. Quando você puxa mesmo com o plástico, ela vem, ó, ela consegue vir. Ela tá bem grudadinha no plástico. Pronto, agora, vocês precisam tirar o plástico. Ó. No caso, se quebrar, vocês pegam o pedacinho aqui, e conserta, onde ficar quebrado. No caso, a linha não ficou quebrada. Então, aí fica a mão mesmo, vocês tiram o excesso, assim. Gente, com o plástico, fica muito fácil de fazer, porque essa massa, ela quebra muito. Ela é mategada, então, ela quebra, ó. Ela é muito leve. Então, ela vai quebrar mesmo. Não tem como vocês fazerem sem o plástico. Quer dizer, que tem gente que consegue, eu não consigo, então, vai cada um saber trabalhar com ela. Pronto, ó. Fica perfeita. Essa massa também, gente, vocês podem fazer ela doce. em vez de colocar o sal, vocês colocam açúcar, mas ela doce, a massa de, pra torta de morango, torta de limão. Eu vou fazer aqui, uma receita torta de limão, uma de morango, com essa mesma massa, pra vocês verem como que ela fica. Também fica perfeita. Prontinho. Então, fica assim. Então, aqui, eu vou pôr meu recheio. Aqui, meu recheio. Deixa eu virar a câmera. Meu recheio já tá frio. Então, gente, eu já fiz de calabresa, frita calabresa, põe cebola, tomate na calabresa, e, depois vocês fazem as camadinhas com mussarela, também fica perfeita. Fica muito bom. Escarola também, vocês fritam a escarola, pica ela bem picadinha, frita. Frita não, refoga ela, coloca um creme de leite nela, um pouquinho de mussarela, e vocês fazem o recheio dela também. Nossa, fica muito bom. Eu adoro escarola, sim, na torta. Fica muito bom. Espinaque também, quem não come frango, espinaque também, refoga, bonitinho. E depois vocês, colocam creme de leite, ou requeijão, para vocês acharem melhor o recheio. Então, eu sempre coloco um pouco de catupiry em cima, porque eu amo catupiry. Então, eu já coloquei na massa, no recheio, mas eu gosto de colocar em cima, para quando eu for comer, eu sentir o gosto mesmo do catupiry. vou pôr assim, mas vocês fazem o recheio do jeito que você achar melhor. O importante aqui é a massa. De palmito, nossa, o palmito também fica bom, de camarão, você refoga o camarão, não deixa no, cozinha a mãe do camarão, senão ele fica borrachudo. Faz um recheiozinho assim, pôr no leite, um pouco de catupiry, fica perfeito. Ficou muito bom. O recheio é queimado é vocês, não gosta de frango, não gosta de, de outro sabe. O recheio, então vocês inventam o recheio de vocês. Prontinho. Então, vou aqui, aqui como ficou, eu vou pôr, o recheio foi pouco, mas tudo bem. vamos abrir a, vamos abrir a, mas o resto da massa, para eu fazer a, a tampa. o recheio não vai, um quilo de farinha, não vai quase nada, então, a farinha é até dar o ponto, então, vou abrir, assim, em cima do plástico. prontinho, pode levar um pouco mais fininha, para não ficar muito maçuda, cheia de maçã. Bem que aqui em casa, o Denis adora comer a maçinha, que eu pôr em cima, o resto da massa, quando sobra, ele adora, então, não tem, desperdício de maçã, acho que dá. Pronto, gente, essa aqui é a tampa, que eu vou cobrir ela, então, ficou muito fácil, com o plástico, dois plásticozinhos, não tira, fez, tirou essa parte de cima, vou puxar para ficar, a pôr já se quebrou, viu, ela já quebrou aqui, já quebrou aqui na ponta, então, vamos pôr ela de volta. Tá com certeza, que ela quebrou. Ela quebra mesmo, não tem como não quebrar, mas com o plástico, ela facilita bastante. Então, gente, deixa eu aumentar aqui, para vocês verem. Então, da mesma forma, vou pegar a massa, com o braço quase inteiro, ó, e vou tentar, colocar ela, aqui em cima. Ó, acabou a mão de novo, vocês vão alisando em cima, do recheio. aqui em cima. Agora, eu vou tirar o plástico. E aqui, eu vou tirar o excesso, com o dedo mesmo. Ó. Ó. A mesma coisa, vocês fazem com a forma de alumínio, também dá certo, fica perfeito. Prontinho, gente. aqui, ó. Sobrou, ó o tantinho de massa que sobrou. Sobrou só isso, gente. Tem a quantia certa, certinha, dessa forma. Essa forma, eu, não sei aproximadamente, tamanho dela. Acho que um, não sei, deixa eu ver, uns 25, 30, eu acho que ela tem, centímetro. Mas, vocês vão testando, na forma de vocês, a, a, a massa, a, a quantidade da massa. Então, vocês vão testando. Então, o resto dessa massinha, eu vou colocar em cima, porque, o Dennis, o meu marido, ele adora as massinhas. Quando eu tiro ela do fundo, ele fica comendo, as massinhas ficam em cima. Então, sempre, eu ponho, o restinho que sobra, em cima. Vocês vão testando, como essa massa é fácil, de fazer, vocês vão, pegam a forma de vocês, e vão, medindo, aproximadamente, eu não sei, o tamanho, eu vou usar ela em qualquer tamanho, de forma que eu tiver em casa. Ela serve mais fina, mais grossa, a massa fica bom. Então, eu jogo, jogo só por cima, só para, não jogar fora essa massinha. Então, eu ponho só assim, só para, ele combina assim. Pronto. Só isso. Aí, se eu quiser, também, fazer uns, uns formatinhos assim, ó, fica de boa, para ela ficar bonitinha, na hora de partir, fica parecendo uma tortinha, de verdade. Eu vou, passar o gafo assim, ó, só para ela ficar bonitinha. Pronto, gente, isso vai ser meu almoço atrasado, porque eu estou bem atrasada com o almoço. Então, me livrando a vocês, um ovo, quebra sempre na, no potinho, vou tirar a, a clara, a clara, a clara não precisa dela, então pode descartar. Só vou precisar da gema. Uma gema, A gema, vocês pegam nela, para tirar esse negócio branco, vocês pegam nela assim, com a ponta do dedo, vocês levantam para cima, tenta pegar esse negócio, deixa só a geminha mesmo, tira essa, essa gosma aqui, tira fora, descarta. Eu tenho esse pincel, de silicone, mas se você não tiver o pincel, você põe com o dedo mesmo, assim, com a pontinha do dedo, e vai, melando ela até, ela ficar douradinha. Como eu tenho ela, como eu tenho o pincelzinho, então, eu vou com o pincel. Mas não quer dizer que, se um pincel não dá certo, dá certo, tudo dá certo. Uma colher mesmo, se tiver nojo de, pôr a mão diretamente na gema, vocês podem usar uma colher. Fica bom do mesmo jeito. O importante é que ele, fique brilhosa. Ficou pouco recheio, mas está bom. Recheio a quantidade de vocês. Recheio quem manda. É muito fácil de fazer essa massa. É só eu venho para trabalhar com ela, sem o plástico. Tem gente que não consegue, trabalhar com o plástico, trabalha direto. Eu já não consigo, não. Ela se quebra muito na minha mão, sem o plástico. Então, eu tenho que colocar, o plástico embaixo. Se a gente tiver o plástico, pode ser o papel alumínio. Só que o papel alumínio, ele rasga rápido. Então, na hora que você levantar, o papel alumínio, não vai aguentar o peso da massa. Então, qualquer sacolha, que vocês estiverem em casa, vocês tentam abrir ela. Se a gente tiver um plástico assim, vocês abrem ela, também vai dar certo. Ou um... mais de pá, que... mais de pá, aquele plásticozinho, mais de pá, também dá certo. Prontinho, meninas. Então, essa massa se chama massa de massa podre. Torta de massa podre. Ela não fica tão podre, igual a empada, porque eu usei a manteiga. Mas, se eu quiser ela mais podre, vocês usam a banha, a gordura vegetal. Também, a mesma receita. Então, tudo funciona. Então, essa daqui é minha massa, minha tortinha, meu empadão, né? De massa podre. Então, eu vou passar, terminando de assar, eu corto e mostro pra vocês como, como ela ficou. Então, até daqui a pouco. Pronto, meninas. Minha torta ficou boa. Ó. Vou partir pra vocês verem. Partir por aqui, pelo meio, pra ficar mais fácil de tirar um pedaço. Lembrando que eu assei dentro dessa forma. Se vocês for assar na forma do fundo removível, vocês não, é... sempre põe uma forma embaixo porque essa massa, como ela é de manteiga ou a de gordura vegetal, a mesma coisa, ela vai... ela solta bastante gordura. Então, como o forno dela é solto, vai escorrer um pouco a manteiga. Então, vai molhar o... sujar o forno de vocês. Então, vocês põem alguma coisa embaixo ou papel alumínio pra quando ela... é... começar a assar a gordura da manteiga ou da gordura vegetal não sujar o forno de vocês. Então, ela vai cair diretamente num papel alumínio. E elas... se você for fazer com essas formas, ela solta mesmo. Então, você não se assuste. Então, ó, com a... com a minha forma não grudou não, tá vendo? Eu assei com ela embaixo, então ela ficou... ficou perfeita. Então, mas... vocês não esquecem de pôr alguma coisa embaixo se vocês for usar a forma do fundo removível. Aqui, tá vendo? Gente, fica muito, muito bom. Então, eu vou formar esse aí, então... Então, fica... assim, fica bem... quebradiça mesmo, Parecendo... É massa... é... torta de massa podre, Ela fica bem... bem soltinha mesmo. Então, meninas, essa é minha torta de... de massa podre, feito com manteiga, né? Em vez de banha vegetal, mas com gordura vegetal também funciona do mesmo jeito. Então, meninas, até a próxima, até a próxima receita. Tchau, tchau. Não esqueça, meninas, de curtir pra mim, vai me ajudar bastante. Então, não esqueça de curtir no final, tá bom? Então, até a próxima, menina. Tchau, tchau.